Bom dia, bom dia. Imagina onde eu tô indo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Vou pegar um guarda-chuva ali no meu carro, vou pegar uma carona. E hoje tá um chove, não molha, aqui que vocês não têm ideia. Muita chuva aqui em Foz do Iguaçu e eu tô indo pro Paraguai. Tem três amigas minhas que moram aqui em Foz, que faz mais ou menos, sei lá, uma que tem mais de cinco anos que não vai no Paraguai e faz muito tempo que não vão ao Paraguai. E aí, curtiram os meus videozinhos lá e vão comigo pro Paraguai hoje. Vamos ver o que vai dar desse rolêzinho com minhas amigas. E olha o tempo, ó. Hoje tá um chove, não molha, ó. Já saiu sol, já deu chuva, ó. O carro aqui tá molhado já. Mas nós vamos no Paraguai mesmo com chuva, tá? Chuvinha, né? Vamos ver o que vai dar. Fique ligado aí, curte o resenha da vida. Salve, como eu gosto de trazer sempre pra vocês novidades. E o resuminho, olha, canecas, copinhos, malas, tudo isso vai aparecer hoje aqui no nosso canal. Raquetes de beach tennis e de paddle. Se você é esportivo aí e gosta de praticar um pouquinho, vamos falar sobre essas raquetes também hoje aqui no canal. E além das raquetes, galera, nós passamos também na sessão de brinquedos pra dar uma olhada. E também teve sessão de Natal. Olha, hoje tá completinho esse vídeo aqui pela americana, casa americana na Galeria Americana. E você que já nos acompanha sabe que eu gosto de mostrar o trânsito pra vocês. Acho que ainda não acordei direito. Vou ali pegar minhas amigas e já volto aqui. Ali vocês já vão enxergando no centrinho de Foz do Iguaçu, aqueles prédios ali já tá bem próximo ao centro. Eu moro, gente, três minutinhos do centro de Foz, então é bem prático. Salve, pessoal. Então hoje é uma segunda-feira e nós estamos indo no Paraguai. Tem umas amigas que já faz anos que não vão ao Paraguai e hoje resolveram aí me acompanhar nesta ida ao Paraguai. Vamos ver o que vai rolar aí. E vai rolar comprinhas que elas vão fazer. Eu praticamente não tenho nada pra comprar no Paraguai hoje, mas sabe como é que é, né? Sempre rola alguma comprinha, alguma coisinha. Quero ver o preço de uma vaporizadora e se compensar eu quero comprar uma vaporizadora. Sabe, né? Essas maquininhas de vaporizar leite pra fazer cappuccino, essas coisas assim. Então é isso que eu pretendo comprar hoje. Vamos ver se a gente vai achar uma vaporizadora legal com preço bom. Minhas amigas, pelo jeito, querem comprar perfumes, querem comprar bebidas já pro final do ano. Também vamos ver o que vai rolar aí de bebidinhas e perfumes. Aqui eu costumo sempre mostrar essa ruazinha, galera, que é a rua dos estacionamentos, tá? Por que eu mostro sempre? Porque as pessoas sempre me perguntam onde deixar o carro e atravessar a ponte a pé. Essa é a melhor ruazinha pra você deixar o carro e atravessar a ponte a pé. Esse estacionamento aqui sempre mostra o brisme lá, tá? Não tenho parceria com ele não, mas eu gosto de mostrar, galera. Porque se vocês deixam o carro aí, ó, descem essa ruazinha, já está exatamente na doana pra atravessar a ponte. Então é muito prático se você não quer atravessar de carro. Mas se você pretende atravessar de carro, ó, numa segunda-feira eu mostro pra vocês que a ponte é sempre tranquila pra atravessar na ida para o Paraguai. Só que, de repente, na volta, às vezes você pega ali uma filhinha de até uma, duas horas, dependendo da onde você vai deixar o seu carro. Então é complicado. E se você atravessar de carro, você sabe que tem o estacionamento do Shopping Paris, tem o estacionamento da Casa China, tem o estacionamento também da Casa Americana. E aqui, já descendo da minha carona mais uma vez, nós vamos pegar o lado direito aqui do Paraguai, galera, ó, tranquilinho hoje. Vou passar ali na banquinha de lençóis, que minhas amigas querem ver aqueles lençóis que eu sempre mostro. E depois vamos direto pra Americana. A China reabriu. Vocês querem lá dar uma olhadinha? A China reabriu. É, se vocês quiserem subir aqui pelas banquinhas pra dar uma... Né? Ui, ah, quase bateram ali, ó. Meio de Paraguai. Vamos subir aqui na China pra ver. Só pra dar uma olhadinha, só. Vem, ó. Vem devagarzinho aqui, que não tem problema. Gente, os lençóis desse tiozinho aqui dessa esquina, pensa nos lençóis bons. Sabe quanto? R$75,00 o conjunto da King. Gente, eu comprei outro dia. Maravilhoso, Rose. Olha aqui, eu tô aqui aonde, gente? Na banquinha dos lençóis. Porque eu passo aqui, eu tava lá em cima e eu voltei. E ó, continua aqui com um preço maravilhoso. É, e vou falar pra vocês. Levei pra casa, testei, gostei. E trouxe mais amigas aqui pra dar uma olhadinha nesses lençóis. Então tá valendo, então. Final do ano, a galera vai estar, todo mundo aqui na banquinha do senhor, comprando lençóis. Amém. Obrigada, tá? Tudo de bom pro senhor. Tchau. Obrigada. Eu tava não sei o quê, que não sei o quê, que se você podia pagar no Pixi, o perfume. Bom, falei, bom, vamos lá, né? Você vê como influência. E tinha, e tinha. Diz que tava tudo vazio. Não tinha nada. Não tinha mais nada. Não tem mais nada. Tava, é, a dois e pouco, né, o dólar. É, o dólar. Mas não tinha mais nada. Não, isso, verdade. Sim, diz que tava, mas é assim, eles aumentam o preço também, né? A gente em dólar tava lá em cima. Aí, assim, tem coisa que compensa, tem coisa que não compensa. Vocês querem entrar, vou entrar com vocês ali no americano, pra vocês matarem a saudade. Só pra vocês verem como é que tá, tá? Opa, carrinho aqui, Rose. Tem um carro atrás. E se puder escolher, olha essa ruazinha, não tem um movimento, não tem ninguém andando. Isso é uma segunda-feira de manhã, galera, no Paraguai. Então, pense bem, se tiver oportunidade de ir numa segunda-feira de manhã no Paraguai, recomendo. As lojas do passado. Sim. Ó, vamos entrar aqui na americana, pra vocês darem uma olhadinha, ó. Decoração de Natal. Sim. Obrigada, obrigada. Obrigada. Perfume na promoção também. Obrigada. Bom dia. Não é uma galeria deserta, é a galeria americana, gente. Olha isso. Querem subir aqui pra ir ver a americana? E a galeria curtiu em Floripa, é um coador que não precisa botar um filtro. Ah, nossa, isso é legal. É um coador. Coador, 11 dólares e 60, vezes 5? 55... 55... 50... 50... 60 bilas, né? 60 bilas. Bom, funciona. Cafeterinhas italianas, ó. 19 dólares. Não é caro, né? Não. Essas cafeterinhas, né? Aí você tem pra fazer um cafezinho, dois... Ah, tem vários tamanhos ali. Esse aqui é pra fazer café árabe, né? Legal. Uma cafeteria italiana com um modelo diferente. Show. Tem preço? O povo gosta de ver preço. 13 dólares. E essa é menorzinha. 10,45. 10,45. 8,40. Legal. Eu já nem olho mais, porque... É um kit pra drink 40. 44 dólares e 40. Tem vários tipos. Sim. O talher. E esse aqui. É. Quem me diz mais? Ali do clube. Quem pergunta aí sobre Natal, a Americana tá recheada. 2 dólares móveis, o lacinho. 2 dólares... A sombra foi assim que eu vou... Ah, a sombra foi assim que eu vou... Made in Paraguai. Olha aí, caneca linda, gente. Eu amo essas coisas, sabia? De Natal. Ah, eu vou aí ver. Ah, você falou que você tinha que levar lembrancinhas, né? De repente, aqui na Americana é um lugar legal. Caneca linda de Natal, gente. 40%. 40%. Ai, que coisa linda. Eu amo isso. As canecas estão 7 dólares e 60. Agora, 33 dólares com duas xícaras. Mas tá lindo mesmo, né? Com um chazinho assim. Ai, Jesus. É, tá com... Ah, é. Tá com 40%, Rose, né? É. 23,80. Vem junto. Ah, eu amo. Eu amo essas coisas de Natal, gente. Amo. Olha aqui, ó. Jogo com 20% de desconto, joguinho, ó. Deixa eu ver o que mais. Bolotas, bolinhas de Natal, tudo com desconto. 14 dólares. Tem várias com 35% de desconto, 25% de desconto. Tá. E de Natal é legal. 4 dólares as botinhas de fazer a decoração, ó. Aqui você encontra uma sessão só de toalhas, galera. É a partir de 13 dólares. E elas estão com 40% de desconto. E olha, tem de todos os tamanhos que você imaginar. Olha só que mimo isso aqui, que fofuxo, galera, pra decoração. Me diz aí, quem curte decoração de Natal? 11,90 dólares dá pra decorar a casa toda. É um mais lindo que o outro, galera. Realmente, a americana tá um arraso nessas decorações aqui de Natal. Eu amei. 40% de desconto. 13 menos. E corre que ainda tem muita coisa nova, coisa boa, tá? Bolinhas de qualidade aqui pra você escolher pra enfeite de Natal. 5 dólares. Galera, a partir de 3 dólares e 50, você já encontra. E olha, muitas com 35% de desconto. Isso que não é nem black ainda. Não era nem black quando eu visitei essa loja, tá? Olha só. Mas... Ah, esse aqui é muito bonitinho também. Esses joguinhos americanos, 7 dólares e 50. Tem outros joguinhos americanos ali, em torno de 6 dólares. 5 dólares e 50. Esses já são guardanapinhos pra você decorar a mesa de Natal. Ó, esses joguinhos americanos aqui, ó. 5 dólares e 40, mais ou menos. Top, né? E eu tava aqui falando e analisando com as minhas amigas como eu amo esses pratos. Esses de florzinha. Então, amo, galera. E a partir de 4 dólares e 50, você já encontra aqui. Só que a gente tava falando, né? Quanto mais colorido o prato, mais difícil de você harmonizar com a comida que você vai colocar, né? Porque, às vezes, a comida até some. Então, assim, a refeição. Então, às vezes, você pega um prato assim, ó, com fundo branco. Você consegue montar um prato mais bonito, né? Olha, a partir de 4 dólares e 50, tá? 4 dólares e 50, galera, dá uns 22, 23 reais. É um preço de um prato, assim, bonito no Brasil também. Essa semana ainda fui ali em Foz na Pilão. Então, depois eu vou mostrar pra vocês os pratos que eu vi lá. Esses aqui estão muito mais bonitos e o mesmo valor que eu vi lá em Foz, tá? Então, assim, pelo menos você vai ter uma coisa exclusiva, diferentona, né? Pra quem gosta de fazer uma mesa aposta aí, tá lindíssimo, tá? Super recomendo. E a qualidade realmente é bem superior, tá? Bem superior do que aquelas que a gente vê no mercadão, nem se compara. É muita qualidade mesmo. Então, fica a dica pra vocês, se quiserem comprar pratos pra mesa aposta, aqui na Americana. Mais um giro aqui que eu fico louca, porque é muita opção. Olha esse jogo, galera, xícaras e pratos. Ai, que lindinho. 49 dólares, qualidade de porcelana boa. Olha, tá tudo com 40% de desconto, tá? Olha, mais um joguinho. Esse aqui a gente chama de joguinho da nona, né? Mas eu amo o joguinho da nona. Olha que mimo pra um chá da tarde, um café da tarde. Amo, amo esses momentos. Olha só que fofo, gente. As chauanzinhas. Você viu que hoje a gente tá só saracuteando aqui, batendo perna. Olha só esse joguinho. Olha que fofura. Olha o detalhe. Olha o mimo. 32 dólares o jogo. A Sandra já ia falar que é duvidoso. Eu já acho legal. Porta-colher, né? Pra colocar em cima da suporte. É, eu nem tenho isso lá em casa. Olha que copos, copos individuais. Achei meio salgadinho. 5 dólares, 6 dólares e 70, né, gente? Se multiplicar por 5, isso aí dá uma boa grana. E vou dar mais um giro aqui. Fica atento que a gente vai lá pro Mercadão já, já. E no próximo vídeo eu vou trazer pra vocês o Mercadão, galera. Olha aqui as chaleiras. Meu, que coisa mais fofa. Aqui tem de todos os preços. De 15, de 14, de 12. Olha isso aqui, 14 dólares. Depende do tamanho, tá? 16 dólares a maior. Olha só, gente. Que fofucho. Adoro esse tipo de chaleira. Essa eu não gosto muito de flores, não. 12 dólares. E aí, vai viajar? Quem perguntou o preço de mala, galera, cola aqui que é sucesso. Olha essas malas, Deus sei. 115 dólares, primeira linha. Multiplica por 5 aí pra você ter uma média. É, o preço, gente, preço de primeira linha, né? Preço de coisas caras. 169, essa dourada aqui. Fantástica essa mala. É resistente? É, já tive dessa marca. Foi bem resistente. Só que assim, se você vai pegar a mala de rodinha e vai rodar muito com ela, não tem rodinha que aguenta, tá? Pode ser da melhor marca que for. Só tem que tomar cuidado com as rodinhas, porque estraga. Olha essa aqui, 107 dólares. Gostei. A preta também, 107. Olha essa azul que linda. As menores, galera, 107 dólares. Essa aqui, 164. Uma modelo um pouquinho diferente, né? Olha aqui. Voltando na pequena aqui, de novo, essa pequena que cabe na parte de cima do compartimento do avião, né? As pequenas em torno de 107. As médias, 187. E tem as gigantes ainda. Olha lá, pequena, 107. Essa é minha cor pra não perder mala. Eu amo coloridona, sim. Adoro. E aqui, 111. A média também. As maiores vão acima de 150, 160 dólares. E aí você vai vendo, galera. Quando o material é melhor, logicamente o preço é um pouco mais caro. E aqui você também encontra bolsas, carteiras, tá? E as mochilas também. Eu percebi que as mochilas têm um material muito bom, muito resistente. Uma lona boa. Essas aqui, por exemplo, 44 dólares. Eu achei o material muito resistente. Porque andei comprando umas mochilinhas aí que se acabaram aí em um ano, mais ou menos. Estavam tudo ralada, tudo descascando. Esse tipo de bolsa de viagem, super qualidade aqui, ó. 15 dólares, tá? Gostei das cores também. Aqui você encontra também uma seção de esportes, tá? Além de roupas esportivas, raquetes, tênis. Olha aqui, bolas esportivas também. Basquete, futebol. E aí, e a galera que é fã do Paddle, do Beach Tênis, olha só. Aqui tem raquete de 241 dólares, essa aqui é de Paddle, né? E aí, Beach Tênis aqui, olha, tem de vários preços pra vocês, ó. 316 dólares, essa é um pouquinho mais cara. Deve ser já uma, pra método evoluído já. E pra quem tá iniciando aí, tem raquetinhas mais barato, tá, gente? De 206 dólares, tem raquete de 170 dólares, de 180 dólares. Então, depende aí do nível que você tá, o tipo de raquete que você quer, né? Aqui a diferença, ó. Essas mais fininhas são de Beach Tênis e essas mais gordinhas, mais larguinhas, são de Paddle, tá? Então, aí a diferença das duas raquetes que são bem parecidas. E aqui também temos a raquete de tênis, ó, né? Pra você ter uma ideia dos valores aí de raquete de tênis, em torno de 206 dólares. E aqui, galerinha, essas raquetinhas aqui, ó, bem baratinho, né? Essa raquetinha é muito legal, é 5 dólares e 80, você joga como se fosse uma petequinha. E aqui nós temos setores de bebidas. Eu não vou nem parar aí e me atentar nas bebidas, porque nos últimos vídeos eu trouxe muitas bebidas pra vocês. Então, eu vou passar reto aqui, tá? Antes de mostrar aqui pra vocês a sessão de brinquedos, eu vou passar reto aqui e vou mostrar isso aqui, galera, ó. Sessão de ferramentas. Olha só que infinidade de ferramentas tem aqui na Americana. É uma super sessão, eu não conhecia, fazia tempo que eu não vim aqui, eu não conhecia ainda essa sessão de ferramentas. E eu achei super curioso, outro dia um seguidor me perguntou onde encontrava ferramentas. E aqui a gente sabe que é de qualidade, né? De primeira linha e você não vai se decepcionar com esse equipamento. Bora voltar aqui na sessão de brinquedos. Então, ó, você tem... Eu achei que era Lego, mas não é Lego, né? Tipo Playmobil isso aqui, tá? Então, você vê que é uma sessão de brinquedos, os brinquedos também têm mais qualidade, tá? Eu quero lembrar vocês que quando vocês estão aqui desse lado, se vocês quiserem deixar o carro aqui atrás da galeria Americana, tem o estacionamento da Americana. Você pode deixar o carro ali, descer e entrar aqui no Shopping Americana, fazer o que você precisar e pegar o carro ali, que o carro fica com segurança, tá? Então, bem aqui atrás da galeria Americana também tem o estacionamento que eu falei pra vocês lá no começo, que é o estacionamento da Americana. Então, olhem lá os brinquedinhos, galera, ó. Se vocês têm aí netinhos, quem vocês queiram presentear no final do ano. Olha as nerfs. Olha só. O que ele é? Esse negócio que joga... Acho que é água, né? Não sei como é que é isso aqui. Eu nem... Ah! Parece que é umas setinhas que... Eu, gente, eu não entendo nada de brinquedo, mas é nerf, tá? Olha aqui a pepinha. O Luizinho ama a pepa. Eu dei os dinos e levei. Gente, o Luizinho grudou naqueles dinos, ele não solta daqueles dinos. Você acredita? Eu. Foi o presente que ele mais gostou foram os dinos. Eu falei que hoje eu ia levar dinos pra ele. Vocês já viram que de brinquedo eu não entendo nada, né? Mas eu mostro pra vocês. Vi. Eu vi. Eu queria que acendesse os olhos, assim. Vamos passar lá no Mercadão pra ver depois. Star Wars. E aqui você tem toda a coleção. Já me pediram aonde encontrava coleções de super-heróis, de Star Wars. Aqui na Americana tem, tá, galera? Não vou me atentar no preço também, porque é uma infinidade, né? E, assim, logicamente é mais barato que o Brasil, com certeza. Vai dando um close que os super-heróis estão todos reunidos aqui. Olha, Spider-Man. Advent... Que dia eu nem sei, gente. Thor. Tô tão desatualizada. Eu só lembro do castelo de Grayskull. Do He-Man e da She-Ra. Quem aí é dessa época? Meu Deus, Erika. Que que é isso? Direto do Túnel do Tempo. E pra quem faz coleção desses bichos aqui, ó. Tem bastante, ó. Os dinossauros, né? De todos os tipos. Tem dinossauro no ovo, dinossauro sem ovo. Dinossauro que acende a luz, dinossauro que apaga a luz. Tem pra todas as escolhas. E, galera, só pra confirmar, o material é muito bom, tá? A qualidade é boa. Você não vai se arrepender. Primeira linha, tá? Brinquedos de primeira linha. Por quê? Tem brinquedos de segunda linha? Tem, gente. Tem aqueles brinquedos bem fraquinhos, bem baratinhos, que você encontra nos mercadões, tá? Aqui não. Aqui são brinquedos de primeira linha. Você pode ter certeza. 54 dólares. Eu não entendi. Ah! Olha aqui dentro vem vários dinos. Olha aqui. Acho que é isso, né? Pelo que eu entendi, é isso. Você compra um negócio desse, dentro vem, acho que vários... Ah, 28 peças. Alguma coisa de montar. O ovo de dinossauro. Agora esse aqui é bacana, hein? Baita de dinossauro. Dinossauro. Sim, então, eu não tinha entendido como é que era esse do ovo. É pra montar, né? Pelo jeito. Bem, tá marcando peças, né? Esse aqui é 20 dólares e 92. Máscara de Homem-Aranha por apenas 22 dólares. E aqui a gente vai saindo da galeria americana, da casa americana, e vamos passar no shopping pra vocês verem como anda agora esta galeria. Chega a dar até dó, galera, porque olha quanta loja fechada. Quem conhece daqui da época dos antigamentes? Isso aqui era um fervo, era um movimento. Isso há 25, 30 anos atrás. Eu já andei muito nesses corredores. Já comprei muita mercadoria, porque eu trabalhava lá no Lailá e do outro lado. Olha isso, galera. Aqui era uma loja de bolsa, loja da Chanson. Tinha umas bolsas bacanas. Olha, tudo fechado. Que tristeza. Olha só. Aqui você desce a escadaria pra sair, e essas lojas aqui eram muito movimentadas. E nós estamos saindo agora, e no próximo vídeo nós vamos mostrar pra vocês mais detalhes. aqui nessa lojinha da Saída da Americana, com vários produtos pra mesa, caminhos, toalhas. E no próximo vídeo, então, vocês verão isso aqui e mais algumas novidades. Espero que tenham gostado. Hoje deixe um like, um joia, curte, encaminha pra muita gente esse vídeo, que você ajuda o Resenhas da Vida, que é esse canal independente aqui, que traz resenhas e girinhos sobre o Paraguai para vocês. Tchau. Vamos, gente, vamos no Paraguai. Não vai chover, não. Olha só. Uhul.